Aí, 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 aqui, é a nova geração aí, ó, porra, esse aqui é o Pitfall, o Pitfall do Atari pula melhor que esse boneco, ó, o Pitfall do Atari, né, essa é a nova geração. Bom, agora você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o Cyberpunk 2077 com o patch 1.5 da nova geração e a gente vai estar testando como está o desempenho do jogo rodando na RTX 3080 Ti com Ryzen 9 5900X 32 GB de memória principal. e vai estar batendo um papo sobre esse que talvez seja uma das maiores decepções da história dos jogos. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, larga aquele like, me segue lá no link para acompanhar as lives do canal e lembra que tudo que você comprar, usando os links na descrição, você vai estar fortalecendo o meu trabalho. Então, bora lá! Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Então, vamos lá pessoal! Eu estou aqui no meio do nada. Não lembro onde eu parei na campanha do jogo. Mas o mais importante aqui, nesse vídeo, é a gente dar uma olhada no desempenho primeiramente. Então, o jogo está rodando com tudo no máximo, 3440 x 1440. Um PC que é uma RTX 3080 Ti, da Palette, modelo GameRock OC, com Ryzen 9 5900X e 32 GB de memória principal. Vou mostrar para vocês aqui as configurações. Vídeo, 3440 x 1440, 60 quadros. E aqui, está absolutamente tudo ligado, com absolutamente tudo no máximo. Menos o Ray Tracing, que está em Ultra e não no Psicopata. Eu acho que o Ultra já é pesado o suficiente. O DLSS está no automático e a gente está tendo esse desempenho aqui. Para fazer 60 quadros, a placa de vídeo precisa de 84%. Eu não tinha chegado a testar o Cyberpunk com a RTX 3080 Ti. Mas eu lembro que algumas pessoas fizeram testes em alguns canais. Se eu não me engano, o Peperaio, o MW Informática, chegou a fazer teste no Cyberpunk. Acho que o TecnoArt também. E o jogo não pegava 60 quadros com a 3080 Ti nessas configurações. Ficava sempre caindo ali de 60 e tal. Bom, era jogável, é óbvio. Mas agora me parece que o jogo está um pouco melhor otimizado. Parece que sim, os caras fizeram um trabalho de otimização decente. Mas, é claro, é óbvio, é lógico, como diria o nosso grande Enéas, detonando a Wiki. Para uma 3080 Ti, que custa 15 mil reais e, sei lá, pouquíssimas pessoas no Brasil têm condições de comprar. Bom, eu não sei como está o desempenho em computadores mais simples. Eu posso até testar, mas eu acho que a galera não vai se interessar muito em ver um teste disso aqui. É um computador mais simples, porque esse jogo, na minha opinião, ele é uma grande decepção. E o maior problema dele nunca foram os bugs. O jogo tinha muito bug, é óbvio. Mas, para mim, nem de longe, isso foi o que me fez parar de jogar. Bug, você acaba relevando, que é um comportamento inesperado do seu software. Ok, não está ali. Não é para acontecer. Está ali, mas não é para acontecer. E, para mim, as piores coisas desse jogo aqui foram as coisas que são oficiais. O jogo é um jogo em primeira pessoa, que mistura FPS com RPG e acaba não sendo nenhum dos dois. Ele é uma abominação que você fica, sei lá, vagando aqui pela cidade sem ter muito o que fazer. Com uma infinidade de itens totalmente desinteressantes. Você não tem interesse nenhum em saber qual o item, qual a arma, qual a roupa que você vai botar, o que você está usando. Pelo menos eu senti isso. E também as vozes dos personagens, principalmente em português. E também em inglês. Eu acho que em inglês ficou pior ainda, né? A voz do nosso personagem principal, do V. E também do Keanu Reeves. E daquele gigantão lá, que eu nem lembro o nome. De tão esquecível que é o personagem. Não, a senhora, tá vi? Não, a senhora, tá vi? Eu não gostei desses personagens. A voz. Esclavou a boca, cara? Porra, vamos lá. Aí, está vendo? Então, a dublagem não é das melhores. Mas o jogo tem uma coisa assim que eu achei que foi muito bem feita. Duas coisas, na verdade. Que eu achei que foram muito bem feitas. A primeira é a dirigibilidade em terceira pessoa. E a imersão que você tem aqui passeando pela cidade em terceira pessoa. É muito bom. Eu acho que é um dos melhores jogos que você consegue pilotar o carro assim em terceira pessoa. Eu achei melhor que o GTA V. Óbvio que o GTA é um jogo muito antigo. Melhor que todos os jogos da Ubi. E eu não sei se eu posso comparar com o Mafia também. Porque eu já não lembro direito do Mafia. Mas eu gostei muito. A dirigibilidade é muito boa. A jogabilidade aqui. Você controlando o carrinho. É bacana. Até em primeira pessoa. Aqui a câmera fica um pouco mais perto. Como se fosse um jogo de corrida mesmo. Está bacana. Vamos botar aqui em primeira pessoa. Também fica bem maneiro. E outra coisa que eu achei muito boa. E aí você não pode negar. Os personagens. A modelagem dos personagens. Principais do jogo. Você. Você não. Que você não se vê. Mas os códigos juvantes do jogo. Eles são muito bons. Principalmente quando você fala com eles. Que você conversa com eles em ambientes internos. E que você está muito próximo deles. Como por exemplo dentro do carro. Quando você fala lá com. Com aquele gordão. Ou quando você vai naquele clube. E encontra aquela mulherzinha. Isso daí realmente ficou muito bem feito. Muito bem feito. Agora. Eu não acho que isso seja. Sei lá. Motivo. Para que os caras tenham decidido fazer. O cyberpunk em primeira pessoa. Eu acho que por exemplo. Você poderia. O jogo poderia ser em terceira pessoa. Por aqui. Né. Andando na rua e tal. Quando você entrasse num clube. Ou quando você chegasse perto do personagem. Do NPC. Podia ficar em primeira pessoa. Que aquilo lá ficou realmente muito bem feito. E a ideia. Do cyberpunk. No início. Pelo que eu soube. Era que o jogo fosse. Em terceira pessoa. E os caras mudaram isso. Acabou decepcionando muita gente. Para mim. Eu já comecei a torcer. O nariz. Ali. Né. Quando os caras anunciaram. Que o jogo seria em terceira pessoa. Porque o Witcher 3. Ele foi um sucesso. Estrondoso. Todo mundo gostou. Ele é quase unânime. Eu gostei muito. Joguei muito. Fiz todas as DLCs. O que. Eu quase não faço. Com nenhum jogo. Né. E. Os caras decidiram. Inovar demais. Tentaram mudar. Né. Talvez isso seja uma atitude louvável. Mas. Num projeto. Tão grande assim. Né. Eu achei que eles foram um pouco. Audaciosos. Ah. Vai trazer mais imersão. Você. Tá em primeira pessoa. A imersão deles aí. Porra. Baita imersão. Né. Eu não sei. O que que passou na cabeça deles. Em achar. Que o jogo. Poderia. Virar um clássico. Como por exemplo. Skyrim. Ou Fallout. Fallout. Não sei. Entendeu. Mas. Eu acho que esse jogo aqui. Seria muito melhor aproveitado. Se ele. Fosse mais polido. Né. Algumas decisões. Fossem. Melhor executadas. E é claro. Se ele fosse. Em terceira pessoa. O pessoal. Fala assim. Porra. Baltar. Mas você. Fala que as empresas. Não. Não mudam. Reclamam. Quando os caras pegam um jogo só. E dão uma melhoradinha. Mas cara. No caso do Cyberpunk. Eu acho que. Isso teria sido melhor. Né. Não é uma empresa tão grande. Os caras fizeram uma mudança. Muito brusca. E uma mudança que não agradou. Né. Eu sinceramente. Não posso falar. Não posso fazer um review do jogo. Falando da história. Como é que é. A história me pareceu. Até que é ok. Mas cara. Por conta de inúmeros fatores. E eu acabei. Droppando o jogo. Né. Dropei. Não voltei mais a jogar. Né. O jogo. Ele. Acaba ficando. Chato. Você sai aqui na cidade. Você só quer. Você vê ali o simbolozinho. 2,5 km. Você vai direto lá. Você não quer saber. O que tem aqui na rua. A cidade é morta. Os NPCs são repetitivos. Ela é até muito bonita. Né. Tem uma ambientação. Bacana. Infelizmente. Os caras acabaram pecando. Sei lá. Talvez misturar isso aqui. Com um RPG. É. Os caras poderiam ter feito. O jogo como se fosse. Mais um FPS. Né. Uma história mais linear. Mais simples. E ser atentado a outros detalhes. Pô. Quando você entra aqui no. Quando você entra aqui. Cara. Recusar essa porra. Pô. Botei recusar. O cara atendeu. Não precisa gritar. O que que foi? Não precisa gritar. O que que foi? Né. Quando você entra aqui. Você vem aqui no menu. Já começou com aquela palhaçada de fazer o. Porra. A rola do boneco. Né. Quando você entra aqui. Você vê que você tem uma infinidade de arma. Mas é muita arma. Vamos ver se eu consigo ver a mochila. Olha essa porra. É muita arma. O cara não tem uma mochila. Sei lá. Pra carregar. É muita coisa. É muito caótico a parada. Sabe. E é desinteressante. Não ficou bacana. Pô. Se você pudesse ver o teu personagem. Você tem um monte de roupa aqui pra você usar. E você não pode ver a roupa do cara. Porra. É foda né cara. Eu tô tão errado assim. Sério. Eu tô tão errado assim. Pô. É maneiro que o jogo tenha essas paradas em. Em primeira pessoa assim. Porque pô. Quando você entra nos lugares. É muito bem feito. Você tá conversando com. Com a mulherzinha lá. Porra. Acredito que muitos otakus aí. Sub-sotakus. Tenham se apaixonado pela mulherzinha do jogo. Aquela. Hipsterzinha lá. Feminize. Acredito que muita gente tenha gostado da outra também. Do outro personagem. Realmente são muito bem feitos. Só que porra cara. Os caras pecaram muito. O combate do jogo. Então. Meu Deus do céu. Não é um FPS. Não é um RPG. É uma abominação. É um samba do crioulo doido. Você chega com uma 12. Dá um tiro no cara. Pula um monte de número. Complicado cara. Né. Não ficou legal. Não ficou um FPS. Não ficou um RPG. Então cara. O Cyberpunk pra mim. Pode ser até um jogo que porra. Não. Vou jogar. Vou pegar aqui. Vou zerar. Né. Na. Jogar o jogo sem preconceito. Falar. Não. Vamos ver como é que é a história. Tem o que é no Reeves. Né. Vamos dar uma. Uma colher de chá. Pra CD Projekt. Mas eu sinceramente. Não sei se vale. Né. Então eu queria que você deixasse aí nos comentários. Se você zerou o Cyberpunk. O que você achou da história. Se vale a pena. Se vale a pena fazer um. Uma série lá na Nimo. Né. Pela. Sei lá. Pela quarta vez. Tentar iniciar. O jogo de novo. E. Prestar atenção. Prestar atenção nesses itens horrorosos. Prestar atenção na mecânica. Porque. Pra mim. O jogo pecou. Em ser. Desinteressante. Né. Você acaba. Passando por todas as explicações. Sai pulando. E tal. E. Né. Sei lá. Pelo menos. Essa é a minha opinião. A CD Projekt. Ela. Perdeu uma oportunidade. Imensa. Né. De ficar ali. Junto com a Rockstar. E com a NautiDog. Entre. As melhores desenvolvedoras. Né. As melhores. As melhores produtoras. De jogos. É. Porra. Lançaram um jogo. Muito ambicioso. Mas. Não vou dizer. Falharam. Miseravelmente. Porque eu acredito. Que o jogo. Tenha agradado. Algumas pessoas. Mas na minha opinião. Falharam. Né. Falharam. As correções. Do jogo. Eu acredito. Que não trarão. Novos jogadores. Porque eu acho. Que quem dropou o jogo. Não dropou. Por causa de bug. Né. A não ser que tenha sido. No PS4. No PS5. É. No Xbox. Mas. Como eu disse. O bug. Pra mim. É. Sempre foi o menor. Dos problemas. Eu. Eu joguei aqui. Vi. É. Pouquíssimo bug. Né. Vi. O gordão. Falando com voz de mulher. Coisa que é. Totalmente normal. Nos dias de hoje. Então. Olha cara. Tá bonito. Né. Imagina se fosse um GTA. Tu sai daqui. E sai andando com bonequinho. Né. Caralho. Bota aí. Tô. 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 Reflexos tão maneiros. Cara. Teve uma parte que eu entrei aqui num. Acho que era num shoppingzinho. Pra ficar olhando. Os reflexos do. Do Ray Tracing. Né. E. Tava bem bonito. O reflexo do Ray Tracing é incrível. Agora a sombra do boneco. Filho. É. Foda. Né. Foda. E a. Tipo assim. E até a dublagem. As vozes. Conseguiram ficar muito pior. Do que a do Witcher. Porque o Witcher é muito bom. Mesmo dublado. É. Então o jogo tem. Os seus prós. Né. É óbvio. Que tem coisa boa aqui. Mas. Pra mim ele é. Uma. Decepção. Então esse aí é o patch. Da nova geração. Do cyberpunk. Vou tirar ali o MSF Terbanner. Né. Realmente o jogo tá muito bonito. Com o Ray Tracing. Tudo no máximo. DLSS. Reflexos. Luzes. Tudo muito bonito. A iluminação ali ó. Tá amanhecendo ó. Doido né. Aí você fala assim. Porra. Eu vou jogar. No primeiro combate você dropa. Primeiro combate você. Você larga a mão do jogo. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Só pra pegar esse. Sol na cena. A iluminação tá muito boa né. A iluminação do jogo já era muito boa. Ali. Naquela parte ali já nasceu o sol né. Hum. Maneiro né. Vamos lá. As músicas são muito boas. Né. A música. A música da. O que é isso cara? A música da introdução é muito maneira né. É uma música que fica na tua cabeça. Olha o lixão. Olha o lixão. Que maneiro. Olha o tamanho do lixão cara. Doideira né. Ó. Muito doido. Olha isso. Se tu tá atrás de um bico. Vai pra porra cara. Caralho. Que tubulagem merda. Vamos lá. Vamos sair aqui. Vamos lá dar um pulo ali no. Aí. Aqui. É a nova geração aí ó. Porra. Esse aqui é o Pitfall. O Pitfall do Atari. Pula melhor que esse boneco ó. Ó. O Pitfall do Atari. Né. Essa. É a nova geração. Vamos pular aqui. Maneiro. Você passear aqui no lixão né. Não sei se tem alguma missão por aqui. Interessante isso aqui. O lixão lá da Walking Dead né. Daquela mulher. Tu não sabe se o cara tá em pé ou sentado. Ele tá em pé filha da puta ó. Isso aqui que é uma foda cara. Isso aqui é uma foda. Se fosse mais ou menos um Death Stranding né. Que o boneco vai andando ali no meio das pedras e tal. Dá uma bugada. Dá uma porra. Né. Dá uma bugada. Dá. Cadê minha espada rosa? Aqui. Eu tenho uma katana rosa né. Pô. Muito doido isso cara. Infelizmente o jogo vai do Pelé ao Perivaldo. Né. Então pessoal. É isso aí. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do Cyberpunk. O que vocês acharam do desempenho aqui. Né. Na 3080 Ti. Game Rock AC. Da Palace. Que eu agradeço. Mais uma vez aí a Terabyte. Tudo que você for comprar de hardware. Terabyte. Terabyte é a melhor loja. De hardware. Do Brasil. Eu agradeço. Se você puder usar o link do canal. E. O Ryzen também. Rodando muito bem aqui. Né. O 5900. Foda é você. Ter bala na agulha. Pra poder comprar. Essas porras no PC. Que estão muito caras. Eu não tenho jogo no Playstation. Então. Infelizmente. Eu não posso testar. O jogo no poderoso. Espero que esteja. Legal aí. Pra quem quiser. Jogar. Principalmente no Playstation 4. Então pessoal. É isso aí. Vou ficando por aqui. Mais uma vez. Deixem aí nos comentários. O que vocês acharam do jogo. Me sigam na Nimo. Pra acompanhar as lives. Nimo.tv. Barra Louco Baltar. E também. Lembre-se. Que tudo que você comprar. Nos links da descrição. Você vai estar ajudando. O meu trabalho. Aqui. Um grande abraço. A todos. É nós. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.